Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo lançamento do Itaú, Samsung Visa Platinum, Samsung, fecharam uma parceria e lançaram este cartão olha que bonito, esse preto bonitão aí, Samsung Visa Platinum, prateado, a marca Samsung com o nome aí do Itaú, muito bonito cartão, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, é inscrito do canal, é membro Alta Renda, meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco, passei para o nível Platinum e hoje consegui meus Alta Renda que seria o meu Mastercard Black, o meu Elo Man King e o Visa Infinite que são os cartões que eu sempre desejei ter muito obrigado Leandro pelas dicas e Deus abençoe gente, vamos a nota então referente a parceria Itaú, Visa e Samsung já demos uma nota de uma outra empresa agora recentemente agora chegou a vez da Visa com Itaú e também Samsung vamos a nota então, Samsung lança cartão de crédito no Brasil o Samsung Itaú, Car, Visa com benefícios exclusivos e sem anuidade exatamente isso, é um cartão sem anuidade mesmo parceria da Samsung com Itaú e Visa, cartão Platinum pode ser solicitado de forma inteiramente digital disponibiliza parcelamento em até 21 parcelas e já tem oferta na pré-venda do smartphone da linha Galaxy S21 5G a Samsung anunciou nesta terça-feira dia 9 um lançamento pioneiro de uma companhia de tecnologia no mercado brasileiro já está à disposição dos consumidores o cartão de crédito Samsung Itaú e Car Visa dando continuidade a parceria com Itaú e Visa a Samsung lança o primeiro cartão de crédito do segmento no país disponibilizando ao consumidor um cartão Platinum sem anuidade com financiamento de produtos em até 21 parcelas sem juros no site da companhia você vai poder pegar esse cartão da Samsung esse Samsung Visa Platinum e parcelar o seu celular, o seu smartphone da Samsung no próprio site em 21 parcelas sem juros olha que legal hein, show de bola diversos benefícios promoções exclusivas além de uma experiência digital simplificada pela fácil navegação no aplicativo Samsung Itaú e Car o Samsung Itaú e Car Visa ainda vai além para simplificar as rotinas dos usuários depois da aprovação não é necessário esperar a chegada do cartão físico para utilizá-lo ele já está disponível ele fica disponível imediatamente no aplicativo exclusivo possibilitando o cadastro Samsung Pay para pagamentos por aproximação em qualquer estabelecimento o aplicativo também fornece cartões virtuais que podem ser usados para pagamentos online com segurança e facilidade o Samsung Itaú e Car Visa comprova o foco da Samsung em colocar o consumidor sempre em primeiro lugar unindo inovação, tecnologia e agilidade a parceria com Itaú e Visa duas empresas de ponta no setor financeiro e de pagamentos confere ainda mais credibilidade e um serviço que já nasce com pioneiro no mercado brasileiro vamos aí verificar as ofertas especiais para pré-venda da linha Galaxy S21 Samsung Itaú e Car quem utilizar o cartão Samsung Itaú e Car para comprar um dos novos smartphones da linha Galaxy S21 5G no período de pré-venda entre 10 de fevereiro e 4 de março de 2021 ganhará um valor adicional de R$ 1.000 em bônus que será somado ao voucher da promoção pré-venda que varia de R$ 1.000 a R$ 2.000 para quem adquirir produtos da linha Galaxy S21 5G assim o voucher para quem utilizar o Samsung Itaú e Car pode chegar a R$ 3.000 uma oferta Samsung agora vamos conhecer os benefícios para vocês poderem solicitar esse cartão o link para vocês solicitarem esse cartão é esse link aqui www.itaú.com.br barra cartões barra escolha barra Samsung traço Itaú Car traço Visa traço Platinum esse link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo o cartão só tem essa versão versão Visa Platinum conforme vocês estão vendo comigo na tela do vídeo a renda mínima de R$ 800 anuidade zero para sempre pontuação mais 100% de bônus no Samsung Hero ou seja, você vai cadastrar o cartão no aplicativo do Samsung Hero e vai ganhar pontos aí toda vez que quiser compras com o seu cartão vamos conhecer um pouquinho então do cartão baseado ao site do Itaú experiência digital completa você conta com o aplicativo exclusivo para ter experiência completa no seu Samsung Itaú Card começa a usar logo após a aprovação por meio do Samsung Pay e do cartão virtual pague suas compras por aproximação usando o Samsung Pay já temos vídeo no canal mostrando isso desconto exclusivo no smartphone nas lojas virtuais da Samsung parcelamento diferenciado em até 21 parcelas sem juros compras nas lojas virtuais da Samsung anuidade zero esse cartão possui tecnologia contácto por aproximação e pague e permite realizar pagamentos por aproximação tá certo? vamos conhecer os benefícios faça suas compras logo após a aprovação do cartão do Samsung Pay desconto exclusivo em lojas da Samsung faça compras em até 21 parcelas pontuação diferenciada no Samsung Hero faça suas compras usando o seu Samsung Itaú Card com o Samsung Pay e ganhe a partir de 100% de bônus de pontuação a cada compra no Samsung Hero acumule pontos mais rápido para trocar por benefícios e descontos condição válida apenas para compras feitas pelo Samsung Pay com o cartão Samsung Itaú Card com o aplicativo Samsung Itaú Card você consegue gerar cartões virtuais para fazer compras mesmo sem o cartão físico faz a gestão completa dos seus gastos com acesso às informações da fatura alteração de limite e outros mais benefícios Visa Platinum serviço de assistência em viagem seguro de emergência médica internacional Visa Concierge proteção de compra Visa Airport Company proteção de preço flexibilidade se você exceder o seu limite do seu cartão Samsung Itaú Card Visa Platinum já faz uma avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar sua próxima compra então tá aí pra vocês tudo sobre o cartão Samsung Visa Platinum aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda é um cartão bonito lindíssimo com a tecnologia Kotakles por aproximação esse formato bonito do cartão preto né e esse designer do Visa Platinum escrito Samsung deu um luxo maior ao cartão realmente Itaú e a Visa e a Samsung estão de parabéns por esse belíssimo cartão lançado agora dia 9 né o cartão sendo divulgado para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Guler Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus o contato ó e e ou 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 E aí